Olha no meu rosto que interessante Tem outro eu nascendo e vazando sangue Por favor meu santo Deus me dá uma luz Eu não aguento mais o topo e é só luz Toda vez que eu me vejo no espelho Dá vontade de socar uns cervejos Será que essa porra é a minha sina? Na minha veia corre só pra torrecina E aí gatinha, cê tá na minha? Porque eu tô na sua desde aquele dia Não posso mais nem vou ficar mais nesse bode Só por eu ser mais um da raça aquinoide Mas agora eu nem vou dar mais atenção Pois sei que você também tem é de montão Nosso amor vai ser igual o cinchadão Que é espinha interna dentro do meu coração E essa eu nunca irei espremer não E essa eu nunca irei espremer não